Bom dia povo de Deus, tudo bem com vocês? Tenho que sim, assim diz o Senhor, tudo pode, não é aquele que me fortalece, Deus é, por nós quem será contra nós. Estou na Casa do Sabão, estou na Casa do Sabão, estou na Casa do Sabão, de Cabo Sul, gravando, que está de braços abertos para vocês, com muitas ofertas para vocês, está faltando nove dias para o Natal, pode vir. Tem muita coisa barata, meus irmãos e minhas, meus meninos e minhas meninas, tem muita coisa barata. Bacalhau, Bacalhau, site, está na oferta. É a oferta, viu, Luizinho, Luizinho? Tudo de bom, tudo de bom para mim e para vocês. Muito lindo, o mercado muito organizado, tudo bonitinho, funcionário, tudo lindo, sorridente. Olha a oferta, meus irmãos. Minhas ofertas aí, ó, maçã, baratinha. Olha aí, meus meninos, que maçã bonita, olha. Olha aí, meus irmãos. Olha, meus irmãos e minhas meninas, estou gravando o mercado todo para vocês. Vocês que moram aqui em Cabo Sul, ó, não podem perder as ofertas. Bacalhau, site, está no bom preço. Só eu aqui. Olha o meu menino aí, ó. Olha o meu menino aí, olha o meu menino. Mais uma vez, foi uma gravação de vídeo. Somos convidados para fazer uma gravação de vídeo. Mais uma gravação de cabelo, tá bom? E isso aí, um bom guia para vocês. Sejam bem-vindos para o mesmo novo vídeo. E é naquele joinha, né? Viu, minha irmã? Minha esposa, como é que está ficando, garoto, está ficando esperto? Ela está ficando esperto, viu? Lembrando para o seguinte, cai o preço, gente. Olha só que bacana, cai o preço. Tem o gerante Coca-Cola, gente, ó, 600 ml. Cai o preço para você, né? Hoje, R$ 2,60, só em 69 centavos, hein? Você encontra aqui próximo ao nosso setor de açougue, entre o setor de bataria. Coca-Cola, 600 ml, R$ 2,60, só em 69 centavos. Muito bom dia para o nosso cliente fiel, Dona Maria Luísa. Juntinho aqui para a gente um abraço apertado da família do supermercado, com essa mão para a senhora, hein? Ótimas copas. Fique à vontade. Lembrando a você, cliente, temos em nossa loja, onde formou na casa, a R$ 2,60, só em 99 centavos. Vamos lá, pai. E lembrando a você, cliente, temos ainda pão de ratanagem. Bom, gente, vou terminar por aqui mesmo, já gravei, tinha que gravar. Espero que vocês, meu menino e minhas meninas, gostem. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um sábado iluminado de paz e amor. Obrigada por entrar na casa de vocês por esse dia. E está faltando nove dias para o Natal. Eu já fiz bastante coisa para vocês. E vou fazer mais algumas coisas, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Tá? Vocês não vão me ver, tá? Eu estou gravando e não posso atarecer. Tá bom? Mais. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Lembrando a você, cliente, temos aí produtos de qualidade de primeira linha e promoções, hein? Um feliz Natal para a nossa colega de YouTube, dona Maria Luísa, aí. Um abração para a senhora, hein? Agora, eu tenho que chamar o garoto para fazer a emenda. Cliente, estamos aqui com o nosso amigo, o nome dele, meu irmão, vamos saber aqui. Nosso amigo, nosso cliente fiel aqui, junto com a Maria Luísa, aqui no supermercados Casa de Sabão. É, gente, eu não vou aparecer, mas aparece ele, né? De braços abertos, né? Isso aí, supermercados Casa Sabão, de braços abertos para você. Lembrando a você, cliente, temos aí produtos de qualidade de... Olha aqui, essa é a vitrine de torta da Casa de Sabão, tá? De Nova Iguaçu, onde eu estou gravando. Olha que lindo, ó. Estou esperando, porque você tem um tempinho aqui, ou você não? É isso que tem um tempinho que está cheio agora? Tem um tempinho para esperar. É isso. Porque é tranquilo, tá bom? Eu tinha saído. Não, atenção que está bom para a gente. Olha, gente, eu ganhei uma torta, viu? Eu ganhei uma torta da Casa de Sabão, viu? De homenagem, porque eu fiz o vídeo aí. Ganhei uma torta, tá ok? Boa tarde, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós, né? Assim diz o Senhor. Olha, eu tinha comentado com vocês que eu ia na Casa de Sabão fazer uma gravação. na Casa de Sabão, né? Fazer um vídeo na Casa de Sabão. Aí, fui lá fazer. Fiz o vídeo. Fui muito bem recebida pelo locutor, pelo gerente. Acabei de fazer o vídeo e ganhei essa torta aqui, ó. Torta maravilhosa. Ele mandou escolher e eu escolhi essa daqui. Entendeu? Que é bonita, né, amor? Aí, essa aqui é a caixa. Na caixa está escrito assim, ó. Supermercado, Casa de Sabão. De braços abertos, para vocês. Quer dizer, para mim e para vocês, né? Para mim e para vocês. Então, está aqui a torta. Ele responde, foi também, né, pai? Foi muito bem recebido pelo gerente e pelo locutor. Entendeu? Ficamos lá até umas 10 horas, né? Gravamos tudo que tinha que gravar. Entendeu? Foi uma benção do Senhor Jesus. Eu gostei muito. Eles também gostaram do vídeo. Só que eu tinha que enviar o vídeo no sábado. No sábado, eu não fui chegar aqui tarde. Ainda fui para outro lugar. Eu ainda vou enviar o vídeo. Quer dizer, aí agora que eu estou fazendo o vídeo. Mas também não mexi na torta. Coloquei na geladeira, né? Para mostrar para vocês, para comer com vocês. Degustar com vocês essa torta. Que linda, maravilhosa. Tá? Fala, pai. Boa tarde, meu povo. Você vinha comer essa torta com a gente? Essa é a torta da Casa do Sabão Cabo Sul. É o melhor sobremercado que a gente tem aí em Cabo Sul. Que a gente vai lá, recebe na minha pomada. E a gente simpatizou pelo mercado. Porque as pessoas são muito agradáveis. São a gente boa mesmo. E o mercado bom de fazer é de comprar as coisas. As coisas são preços bem no quanto. Porque é o preço que agrada a gente. Então a gente entrou lá, pela misericórdia, graças a Deus. Então a gente está aqui com essa torta com vocês aqui. Agradecendo a eles, né? Pela torta que nos deu e presenteou pela torta. E por receber a gente lá, né? Eu fiquei com medo logo no começo. Porque a primeira vez que eu gravei. Eu cheguei lá e falei com o pai. A primeira vez que eu fui, tinha um cafezão. Lá tinha queijo. Tinha tudo de bom na mesa. Aí eu também comi alguma coisa. Pai tomou café. Eu também também café. Falei, poxa, pai. Eu ia gravar esse cafezão aqui. Do mercado. Mas eu fico com medo, né? Porque não pode, né? Aí não gravei. O coração ficou partido. Aí da outra vez que eu fui, já fui mais tarde esse dia para o estudo. Aí acho que ele recebeu o cafezão aqui cedo. Aí eu fiquei indo sempre. Mas sempre assim, eu vou gravar. Pai, meu pai falava assim, grava, preta, grava. Ah, não, vai ter o medo. Aí nesse dia ele falou, grava, preta. Eu sei, não falar que não se apaga. Aí eu falei, então tá bom. Porque ele é mais corajoso do que eu, né? Aí eu fui lá, estou gravando. Então o senhor vai atrás de mim, né? Pra ir agora. Pronto. Vai me barrar agora. Vai mandar apagar. Eu vou passar vergonha, né? Porque assim de jeito mercado. Dia de sábado tá assim de jeito, né? Mas não. Deus abençoa que eles vieram falar. Não, fica à vontade. Pode gravar o que a senhora quiser. Aí eu me senti dentro de casa, né? De braços abertos com eles, né? Abriu os braços pra mim. Aí eu gravei. Aí enviei pra vocês. E gravei novamente sábado. Foi aonde eu ganhei essa torta maravilhosa, né? O gerente e o locutor me deu de presente. E agora vamos cortar aqui pra vocês aqui. Aqui a minha netinha agora, tá aqui, ó. Quer falar alguma coisa. Fala assim, obrigado, terra de sabão. Obrigada, terra de sabão. Pela torta? Pela torta, de baixo aberto. Por causa disso. Isso, meu. Dá um beijo pra eles. Bom dia, apóstolo de Deus. Boa tarde. Boa tarde. É boa tarde, amor. Fala. Não, esse é assim. Boa tarde, povo de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que toda hora nós perdoamos Deus e Maria também. Tá bom, tá bom. Agora dá um beijo, fala. Dá um beijo. Vocês são meu coração. Ó, um coração pra vocês, ó. Na casa do sabão. Na casa do sabão, ó. Na casa do sabão. Agora vamos degustar, né? Vamos degustar, vamos degustar? Vamos degustar. Ah, o primeiro pedaço é meu, né? Ah, com certeza. Eu tenho 30 que vão participar. Né, Brin? Toda hora. Com certeza. Pra participar. Ó, com certeza o melhor pedaço é o da Ana. Depois eu mostro pra vocês, tá? Aqui, o primeiro pedaço é da Ana. Tá, mano. Eu queria que tenha um negócio rosinha. Tá bom. Olha, vou botar. O meu não tem chocolate. Pera aí, vovô, vai te dar, irmão. Segura aqui, vovô, dá. Vai. Senta ali pra comer. Senta ali. Vai lá. Senta aí naquele cantinho aqui pra comer. Aqui? Isso. Senta aí pra comer. Vai, senta aí. Hoje é no lado do vovô. É. Que é o atalho. Hum, vou cortar pra ele e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Aqui, meus meninos e minhas meninas, ó. Tá? Vai comer eu e meu esposo, ó. Tá? Deixa eu tirar meu pedaço. Hum. Na pitadinha do amor, na cara da riqueza. É isso aí, ó. Com a pitadinha de amor, é a cara da riqueza e a unção de ser eu e tudo de bom. Olha aí, ó. Maravilhosa. Comemos dois juntos e arruma a torta. Fala quando você e pai, o pai. Boa tarde, Vanessa. Você tá aí de Cabo Sul, indo no mercado de Sabão, ó. Aproveita a torta. Muito gostosa, né? Ah. Muito gostosa, minha gente. Uma delícia. Um espetáculo. Tá? Vocês que vão comprar a torta na esquerda, hein? Que eu entro na casa de Sabão e vou comprar uma torta lá. Na pitadinha de amor, na cara da riqueza. É uma delícia, uma delícia mesmo. Na pitadinha. Tudo de bom. Na pitadinha de amor, na cara da riqueza. Ó. Uma delícia. Não sei quanto custa a torta. Eu ganhei. Não tinha preço lá também. Na vitrine. Tinha muitas tortas. Cada uma linda, enorme. Mas eu gostei dessa. Entendeu? Gostei dessa. Você pode comer pra tudo. Ih, você não pode. Ih. A gente pode comer? Não. Então, olha. Obrigada por estar indo na casa de vocês, meus meninos e minhas meninas. Que Deus abençoe vocês e dê uma noite maravilhosa, abençoada, cheio da unção do Senhor. Que os anjos do Senhor acampam na casa de cada um de vocês. Olha. É. Povo de Deus, povo abençoado. Não esquece de dar joinha, se inscrever no canal. Dá visualizações. Olha. E dá um like. Dá um like. E o pessoal da Casa do Sabão, gerente, locutor, do menor ao maior, que pra mim são todos iguais. A diferença é só de posto, mas são feio humano. Ó. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fez Natal pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Natal seja abençoado pra todos vocês. Com muita saúde, muita paz e muito amor. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Ó. Deus mora no meu coração. Fiquem com Deus. Tchau. Um abraço pra todos. Muito obrigado, né? A gente vindo em Cabo Sul, não esquecemos de fazer uma comprinha na minha casa. Banana. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus. De braços abertos. Ei, meu Deus. Viu como é que é? Aqui é todo mundo assim. Todo mundo feliz. Não tem dinheiro, mas tem felicidade. Olha que coisa boa. O melhor de tudo é ser feliz, né? Mas tem a paz em Jesus. Tem a paz, tem saúde, graças a Deus. E Jesus conosco é a melhor parte, né? E com uma pitadinha de amor é a cara da riqueza. E é um som do Senhor. É tudo de bom. Ó. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Falou o que você falou agora. Fala. Eu sou o quê? Melhor mãe do mundo. Tá, meu amor. Gostou da torta? Gostei. Tava gostosa? Uma delícia. Uma delícia, né? Então vamos guardar pra comer com a machada da mamãe. Quando a mamãezinha, a mamãe come também, né? Olha, gente, é uma delícia a torta, tá? Muito gostosa mesmo. Só que a gente não pode comer muito, né? Não já viu, né? É algo bonito e passa mal. Não, mano. Ai, meu Deus. Tchau.